Paz, pessoal! O nome Giganotossauro significa lagarto gigante do sul. Este é um gênero extinto de dinossauros terópodes, Carcharodontosaurides, que viveram na época antediluviana e talvez depois, se contarmos que a espécie original foi salva na Arca de Noé. Como disse, ele era terópode e carnívoro, maior que o próprio Tiranossauro Rex. Os restos do Giganotossauro foram descobertos no que hoje é a Argentina. Seu nome é muito semelhante ao Gigantossauro, mas os dois são muito diferentes, sendo um carnívoro bípede e o segundo um herbívoro quadrúpede. Nesse vídeo, você saberá tudo sobre esse dinossauro, que arrisco em dizer que foi o carnívoro mais letal de todos os animais do passado. Então, se você gostar desse vídeo, deixe aquele like e se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho aqui embaixo, para vocês serem notificados assim que postarmos vídeos novos. Sem mais delongas, no vídeo de hoje falaremos sobre Giganotossauro, o predador do Behemoth. O meu nome é Lucas Dario e sejam bem-vindos ao Fatos Curiosos. O Olótipo foi descoberto na formação Candeleiros, da Patagônia, em 1993, e está cerca de 70% completo. O animal foi nomeado Giganotossauros caroline, em 1995. O nome do gênero se traduz como Lagarto Gigante do Sul, e foi o nome específico que homenageia o descobridor Rubem Caroline. Um dente e alguns rastros, descobertos antes do Olótipo, foram posteriormente atribuídos a esse animal. O gênero atraiu muito interesse, e tornou-se parte de um debate científico, sobre os tamanhos máximos dos dinossauros terópodes. Como dissemos, o esqueleto do espécime do Olótipo, estava cerca de 70% completo, e incluía o crânio, a pélvis, os ossos da perna, e a maior parte da espinha dorsal. É estimado em cerca de 7 vírgulas toneladas de piso, 3,5 metros de altura nos quadris, e 12,3 metros de comprimento. O segundo espécime foi estimado em 2,5% maior. Estima-se que este espécime maior de giganotossauro, represente um indivíduo de 12 a 13 metros de comprimento, com cerca de 3,7 metros de altura nos quadris, e pesando cerca de 8 toneladas. O esqueleto mais completo foi guardado no Royal Ontario Museum, até 17 de março de 2013. Como dissemos, o espécime está 70% completo, e só faltam os braços e os pés. Classificação Pesquisadores descobriram que o giganotossauro se agrupa mais de perto com o clado de terópodes, tetarurai, do que os terópodes mais basais, isto é, mais primitivos, devido às características compartilhadas, que são as sinapomorfias nas pernas, crânio e pelve. Em 1996, o pesquisador Sereno e colegas descobriram que o giganotossauro, carcarodontossauro e o acrocantossauro estão intimamente relacionados dentro da superfamília Alossaurídia e os agruparam na família carcarodontosauridae. As características compartilhadas entre esses gêneros incluem ossos lacrimais e pós-orbitais, formando uma ampla prateleira sobre a órbita e a extremidade frontal quadrada da mandíbula inferior. Paleobiologia O giganotossauro viveu na Argentina, ao lado de saurópodes gigantes. Sabe aqueles dinossauros pescoçudos? Pois é, como o limaissauro e o andesauro. Seus parentes mais próximos eram do mesmo continente, como o tirano-titã e o mapussauro, e também estava intimamente relacionado ao carcarodontossauro na África. Estudiosos acreditam que ele era um parente distante do Alossauro. Ele tinha um crânio maciço, uma cauda longa para equilíbrio extra, para ajudar a sustentar sua cabeça maciça, com garras e pernas traseiras poderosas, e três garras afiadas nos dedos dos pés. A maioria das pessoas especulam, considerando o comprimento e a musculatura de suas pernas, que o giganotossauro poderia correr até 30 km por hora. Seus dentes tinham mais de 20 cm e eram semelhantes a lâminas. Sem dúvida, quem era a vítima desse animal terrível, com certeza seria estracelhada. Se ele mordesse um ser humano, seria como uma espada afiada, com uma força de 3 toneladas de peso, cortando os membros. O dente do giganotossauro é diferente do T-Rex, que seria como uma truqueza, pinçando os membros do corpo. Mas detalhes sobre o T-Rex deixarei para um outro vídeo exclusivo dele. De qualquer forma, estes dois monstros fariam um estrago com suas mordidas. Em 2005, François Terrier estimou que a força de mordida do giganotossauro era 3 vezes menor que a do T-Rex, e que as mandíbulas inferiores eram otimizadas para infligir feridas sangrentas. A ponta da mandíbula foi reforçada para esse fim como um queixo e alargada para lidar com presas menores. Outros estudiosos já acreditam que por ele ser maior e com um crânio maior, ele poderia ter a mordida mais forte de todos os animais, incluindo do T-Rex. Mas ainda estamos em dúvida. O método de matar do giganotossauro é matar cortando a carne e deixando sua presa sangrar até a morte. É um método extremamente brutal, mas eficaz para ele. Fósseis de titanossauro, pertencentes ao Andesauro e Limaisauro, foram recuperados perto dos restos do giganotossauro, levando a especulação de que estes carnívoros podem ter predado os herbívoros gigantes. Provavelmente o giganotossauro foi o predador do behemoth descrito em J-40. Inclusive, temos um vídeo explicando bem este assunto aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas enfim, fósseis do carcarodontossauro relacionado a mapussauro agrupados podem indicar caça em bando, em comportamento que poderia se estender ao próprio giganotossauro. Os fósseis originais do giganotossauro permanecem no Museu Carmen Funes, em Neuquén, na Argentina. Mas as réplicas são comuns em outros lugares, incluindo o Museu Australiano de Sydney. E aí pessoal, o que acharam do vídeo? Deixem aqui nos comentários suas opiniões e sugestões de novos vídeos. Até mais! Gostaram do vídeo? Então já deixe seu gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Deixem seus comentários. Suas opiniões e sugestões são importantes para nós. Até o próximo vídeo!